Vivo sonhando e procurando um trevo no meu jardim Quatro monias nascidas ao léu me levariam pertinho do céu Feliz eu seria e o trevo faria que ela voltasse pra mim Vivo sonhando e procurando um trevo no meu jardim Vivo sonhando e procurando um trevo no meu jardim Quatro monias nascidas ao léu me levariam pertinho do céu Feliz eu seria e o trevo faria que ela voltasse pra mim Vivo sonhando e procurando um trevo no meu jardim Vivo sonhando e procurando um trevo no meu jardim Vivo sonhando e procurando um trevo no meu jardim Bom, bom, bom Bom, bom, bom Bom, bom Bom, bom Bom, bom Obrigado.